E aí pessoal, aqui é o André Luiz trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal galera E hoje eu quero falar pra vocês Eu tô fazendo um especial de 7 inscritos galera Eu quero agradecer pelos 7 inscritos, eu quero agradecer muito, que Deus abençoe vocês 7 inscritos que se inscreveram no meu canal Eu tô querendo fazer um especial de 7 inscritos Eu tô também pensando em fazer uma série de Outlast Se vocês quiserem que eu faça essa série de Outlast O jogo de terror, deixem aí nos comentários o seu sim E depois você se inscreva ainda no meu canal Bom galera, então eu volto quando eu já estiver no mapa do Sky Wars Bom galera, eu vou tentar, eu tô aqui no mapa congelado, o mapa do Sky Wars O mapa bem legal, eu vou tentar matar aquele cara ali, aí ele tá mais próximo Nossa, maneiro Nossa, só tem isso, caralho mano Porra, puta merda Não, tem alguma coisa Deixa eu esconder Tomara que ele não resolva me matar Puta merda, puta merda Bom galera, vou dar uma pausadinha aqui rapidão, viu Bom galera, eu tive que resolver uma coisa aqui, mas vamos continuar ali com o nosso game Com o nosso Gameplay Com o nosso Gameplay Caralho Tomara que eu já não tenho nada nenhum Tomara que eu já não tenho nada nenhum Eu vou te agradecer, 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 eu te agradecer, eu vou 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 te agradecer, eu te agradecer, eu o o cara de surpresa assim ó o cara de surpresa assim ó é assim é assim é assim galera porque você pega os dois manezões cagões cara de de bunda droga e vamos pegar o 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